Música Boa tarde, boa noite Está entrando no ar mais um Power News Eu sou a Milena E isso aqui é meu amigo Marcio Estamos aqui hoje para mostrar para vocês As últimas notícias dessa semana A editora Darkside Books Divulgou essa semana os lançamentos De três lindos divos Livros, claro né Darkside O último adeus Em Algum Lugar das Estrelas Da Claire Vanderpool Minha amiga que é ótima nos ingresos E o último livro O Menino que Desenhava Monstros Que é do Kate Some Alguma Coisa Isso aí Kate Seu nome é lindo o livro deve ser melhor ainda O produtor Greg Bellantini Confirmou que os rumores de que o Walden Brothers Estava encomendando uma pré-produção Para o filme do Gladiador Dourado São verdadeiros Ele também afirmou que ele está envolvido Na produção deste filme E finalmente nós vamos ver Nas telonas Uma adaptação do personagem Criado em 1986 Por Dan Juggins Parece que ao lado do Gladiador Também vamos poder conferir A atuação do Besouro Azul Esperar para ver, não é mesmo? Que deselegante Saiu também o trailer oficial do filme Inferno Mais uma adaptação literária do livro do Dan Brown Eu espero que não seja igual Esse é o quarto livro da série do Robert Lando Do famoso explorador Vamos ser novamente o Tom Cruise O Tom Hanks No papel do Robert Tom Hanks e as suas raquetadas O diretor Josh Boyne Está envolvido em mais uma adaptação cinematográfica Do filme Entrevista com o Vampiro Esse filme já foi elevado sempre Em 1994 E teve como o Lestat de Leoncourt Tom Cruise E o Brad Pitt no papel De Louis Ponte Dulac Essa nova adaptação Especula-se Que o novo Lestat seja o ator Jared Leto Que está fazendo no momento O Coringa no Espadrão Suicida Devido a um tweet que o diretor publicou Na sua própria rede social Será? Eu particularmente espero que deixem O Tom Cruise e com o Lestat Porque senão eu vou cagar o filme Mas enfim, né? Foi anunciado que Jacob Não sei o sobrenome dele Amiga, tu quer bônus ingleses? Vai estar aparecendo aqui embaixo Não pedi pra vocês conferirem o sobrenome do ator O ator queridinho infantil do Hollywood Exatamente, né? Dar a vida ao personagem Auge, né? Do livro Extraordinário E também foi confirmado Que a nossa querida Linda Julian Roberts Linda mulher ela Também, né? Interpreta Interpretará Estou vendo o português hoje O papel da mãe dele E eu não li o livro Então eu não posso Eu também não li o livro Ele é o queridinho do Booktube Mas eu ainda não li Então apenas no Julio Não lemos Mas vai ter um filme E essa aí E a última notícia É uma notícia que vai deixar Todos os leitores E Booktubes On Fire Já começou a venda de ingresso Para a 24ª edição Da Bienal Internacional do Livro de São Paulo O evento acontecerá Desde 26 de agosto Às 4 de setembro deste ano Lá na exposição Do Parque de Exposições A&B E já tem alguns autores confirmados Como a Vagelara De Cartas de Amor aos Mortos E Jennifer Nived Por Lugares Incríveis É, meus queridos Esse ano a Bienal promete Boatos que vai rolar Uma dança Booktubica aí Aguardem Veremos Então é isso Esse foi o nosso Power News Com as notícias mais quentes Dessa semana Se esquecemos de alguma notícia Comenta aí Para a gente poder se interar Mais um pouquinho E diga o que você achou do quadro Se gostar Estaremos aqui No próximo domingo Com mais notícias para vocês Melhores do que dessa semana Então deixe seu boi Levar o like Para nos ajudar Na divulgação E para saber o que você está achando Se você é novo aqui no canal Inscreva-se Para receber as novidades E Até a próxima Go to Power News Tchau Notícias de última hora Não deixe de participar Do sorteio Para exemplar E o sexta-feira 13 Arquivos de Crystal Lake Que está acontecendo aqui no canal Confira aí nos últimos vídeos E não deixe de participar Até dia 31 de maio Boa sorte Boa sorte